O que é isso? Amo voceeeeee! Valeu, 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 valeu Caju! Valeu, valeu, valeu Caju! Sempre de rola! E tão feliz! Rolou brincadeirinha! Rolou brincadeirinha! Rolou brincadeirada! Uma mulher séria! Vou falar pra tu! Essa porra é o Bernardo Chuchu! Essa porra é o Bernardo Chuchu! Vindo assim! Foda até tempe, não me limitei É me acabar com tudo E se me trobar na madrugada vem de pouco assunto Separa todas as melagostes e depois vou buscar De todas as brigas que tentamos tá colhendo furo Se quiser melhor eu acarar Atenção de quem passa a mim ignorando Mulher que não respeita E o coração não aceita Eu tento te falar Eu tento te agradecer Pra ver se tu é de direita Vou te deixar no serão Agora tu vai ter que provar Mas se você for embora Não vai sobrar daqui Tá aí, ventinho! Eu amo o ventinho! Mano, eu amo o Marcelo! De coração! Eu amo o Marcelo por tudo que é mais sagrado nessa vida Eu amo o ventinho! Ai, ninguém na rua, velho! Ninguém na rua, só a nós! Ninguém a nós! Ai, cara! Ó, afrontou! A gente afrontou agora, eu sei! Manda vim! Eita! Aqui tem coragem, filho! Não, ali tem coragem, eu já tô morto! Tá empujulado aí, tudo bem! Tomar no cu, caralho! Aqui sou eu, porra! Cara da luva de pedreiro! Quase foi, mano, meu ventinho! Tá empujulado, velho! Agora é fogo! Pra tu, pra tu, pra lá! Bora, bora, pra cima! Ai, calica! Ai, calica! Bota fogo nisso aí, rapá! Estelha essa morra, rapá! Não se assusta não, morador! É fogo! Cara, os cara é muito ruim, velho! Puta que pariu! Olha isso! Caralho! Ai, rapaz! Agora tá gravando! Vai, 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 vai! Gostei! Vai, 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 vai! Gostei! Ai! Eu, eu, eu! Tudo é? Tudo é mesmo! Caralho! Ha, 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 ha! ... ... ... Obrigado.